As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora às sete horas trinta e dois, bom dia, estamos chegando agora com as informações locais, as últimas vinte e quatro horas, pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também Polícia Civil. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Bora então com o Corpo de Bombeiros, nessas últimas vinte e quatro horas, nós tivemos aí um total de dezesseis atendimentos, isso por volta das nove e trinta e nove da manhã de ontem, na Geol nove e quatro, município de Portelândia, Vila São Pedro, atendimento a um capotamento de um caminhão Mercedes-Benz. Ao chegar no local, o veículo se encontrava quase todo fora da pista, bastante destruído. A carga de farelo espalhada e o condutor fora do veículo já sem vida, com politraumatismo, diversos ferimentos pelo corpo. realizados procedimentos cabíveis para o momento e acionou a Polícia Militar e também a Polícia Técnico-Científica. Então tivemos esse acidente ali na Serra da Mitolândia, mais conhecido esse local, onde o condutor acabou perdendo o controle desse caminhão Mercedes-Benz e ela acabou aí, então certamente não conseguiu subir a serra, né, retornando e vindo a óbito. A informação é de que ele estava prestando serviços em alguma fazenda na região, mas seria natural da cidade de Rio Verde. Sete horas, trinta e quatro. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora então para as ocorrências policiais dessas últimas vinte e quatro horas aqui em nossa cidade de formação injúria. Ah, compareceu a delegacia de polícia vítima, ela relata que trabalha, é, onde também trabalha aí a pessoa acusada, né. Aí, na conferência de carga e descarga, ontem, por volta das dezesseis horas, o rapaz efetuou um pedido errado, né, e quando ligou aí para o cliente, disse que estava errado e a forma, né, que ela teria escrito aí no pedido. O cliente confirmou que estaria errado realmente e quando acabou aí de falar, né, com o cliente, em que ele disse que estava errado aí o tal pedido, o homem já veio aí da mesa, né, xingando, ah, e pediu aí o pedido para ele, né, disse que não iria consertar. E foi sentido aos fundos e xingando, né, e de tudo quanto é nome aí, enfim. E ele resolveu, então, é, registrar um boletim de ocorrência. Também tivemos ainda um furto. Esse furto foi registrado lá no Vale dos Coqueiros, Onde compareceu a delegacia, a vítima, ela conta, é, que perdeu seu cartão de crédito. Aí só se deu fé, né, que havia perdido o cartão, pois chegou duas compras realizadas em supermercados distintos, sendo uma no valor de R$ 3,79, é compra efetuada no dia 21 passado agora, às 7 horas e 37 minutos da manhã, e outra no valor de R$ 33,48, realizada também em supermercado no mesmo dia, na parte da tarde. Certamente a pessoa acabou encontrando o cartão, essa de R$ 3,79 é para verificar, né, se o seu cartão possui aquela, aquela sistema, né, onde você só encosta o cartão ali, como que o nome é? Aproximação. Aproximação, enfim. Olha, eu vou dar uma alerta, essa tal de aproximação, gente, tira isso hoje do seu cartão. Qual é a dificuldade que você tem em digitar a sua senha? Diz para mim, ah, é mais prático, Jota, é mais prático, é moderno, sim, mas se você perde um cartão desse, por exemplo, a pessoa começa a fazer compra, até você notar, né, de repente você está desatento ao celular para chegar aquelas mensagens, ele já gastou o seu dinheiro, então não compensa essa facilidade, essa realmente é uma facilidade que não compensa. Você digita a sua senha, né, através da senha é realizada a compra. Agora, só por aproximação, o camarada já está aí fazendo compra. Ela certamente já cancelou o cartão, mas imagina se ele tivesse passado ali os três e pouquinho e tentado passar um valor maior e ela tivesse esse dinheiro na conta. Já tinha, né, perdido aí, enfim. Ela registrou o boletim de ocorrência, mas, ó, se você tem aí por aproximação, vai lá no seu aplicativo e desative esta função agora. Ah, também tivemos aí um estelionato. Esse estelionato foi registrado na delegacia de polícia e conta a vítima que no dia de ontem, por volta das dez e cinquenta e cinco da manhã, um escritório de advocacia... Ah, ia falar sobre isso, viu? Isso, ele recebeu a informação, né, de que números estariam ligando para clientes aí desse escritório e a informação que eu tenho não é só um escritório, não é a primeira vez. Exatamente, tem mais escritórios. Os escritórios de advocacia aqui em Mineiros que estão sendo vítimas. É o seguinte, a pessoa liga para o cliente, se passando pelo escritório de advocacia, exigindo uma quantia em dinheiro e também documentações para referente a diversos processos, enfim. Aí, a pessoa, achando que realmente é o seu advogado, acaba fazendo o PIX e também passando os documentos exigidos. Olha, quando isso, né, o escritório, algum escritório, ligar para você, né, pedindo dinheiro e pedindo também documentação, você fala, eu vou levar pessoalmente. Aí eu te passo o dinheiro, né, e aí te passo a documentação. E já vejo como é que está o meu processo aí também. E vejo como é que está o processo e tudo mais. Não passe nada. Por quê? Essa questão aí de utilização de nome de escritório de advocacia, aqui em Mineiros, agora, pelo que eu percebi ontem, diversos escritórios tiveram a mesma situação registrada. Ou seja, estão aí brincando e agindo de má fé, né, com o nome aí desses escritórios, né, escritórios reais, idôneos e tudo mais, mas que estão sendo vítimas aí. Eles utilizam outro número com a mesma logomarca no escritório, enfim, e acabam por pegar dinheiro de clientes. E outra, né, não ligam, né, Jota? Mandam a mensagem via WhatsApp e é aquela história, a pessoa às vezes, ontem eu estava saindo para o almoço por volta do meio-dia, quase meio-dia, aí a doutora Emília Costa, que é a presidente da OAB, a subseção aqui de Mineiros, me ligou pedindo que fizesse esse alerta, né, naquele momento já eram três escritórios que estavam tentando utilizar para ter efetividade desse golpe e aí as pessoas, como todo golpe, não é que a pessoa sabe que você tem um processo na justiça. Na verdade, eles disparam o WhatsApp, né, para vários contatos. E aí vai que um desse, coincidentemente, tem realmente um processo, né, em trâmite na justiça. E aí é onde é que essa coincidência acaba, a pessoa fala, não, mas realmente eu tenho um processo lá, né, e aí, né, de uma maneira ingênua, acaba por mandar aí esse dinheiro para efeito aí de tarifas, enfim, que são cobradas, né, dentro do andamento do processo, manda dados, inclusive dados pessoais, para você ter uma ideia. Se o processo está tramitando, o advogado, né, já tramita, já é o seu advogado constituído, todos os detalhes e todos esses dados pessoais que eles pedem, já está de posse do advogado para impetrar a ação, é, ele teve que descrever você. Então, está tudo lá. Dificilmente ele vai pedir uma nova documentação. Não, de forma alguma. Já tem tudo, porque precisa de tudo para entrar com a ação. E quando o advogado efetivamente é constituído, ele vai pedir para você, dá uma passadinha aqui no escritório que a gente precisa ver algumas coisas. E sempre fala pessoalmente. Ele não vai mandar para você o WhatsApp. Exatamente. E, assim, vale a gente ressaltar que esse golpe, ele está sendo aplicado aí no Brasil inteiro. E como o Wesley falou, ele, o modo de agir dessas quadrilhas é justamente por meio de mensagens no celular, né, SMS, e aí eles enviam, cobrando taxas para agilizar o processo judicial. Então, assim, se você tem um processo correndo, fica esse alerta, porque em qualquer momento pode chegar uma mensagem no seu celular utilizando o nome do escritório ao qual você é cliente, o nome do seu advogado, e aí eles vão, nessa mensagem, eles vão dizer para você que é necessário pagar uma taxa para agilizar o recebimento, para agilizar o processo, né? Essa taxa entre mil, não, entre um e sete mil reais, né? De acordo aqui com uma notícia que foi veiculada, inclusive, no portal G1. Esse golpe já sendo aplicado lá em São Paulo. Então, lá naquela região, eles cobram taxas de até sete mil reais pelo SMS das vítimas, que acabam sendo induzidas, acreditam realmente que se trata de uma mensagem do próprio escritório que elas são clientes e acabam fazendo esse repasse desse valor. Então, fica realmente esse alerta, principalmente para você, que nesse momento tem um processo correndo, porque essas mensagens, como o Wesley colocou, elas não são dos escritórios. E muitas vezes, além, igual como o Wesley colocou, às vezes eles mandam de forma aleatória, mas eles utilizam também a internet, o Google, para fazer pesquisa em sites de processos judiciais, para saber quem é que tem um processo correndo. E ali lá, eles conseguem os dados, o nome daquela pessoa, conseguem telefone, e aí acabam mandando mensagem para você, justamente porque eles têm como pesquisar no Google sobre esses processos que estão em trâmite. Então, fica esse alerta. Agora, sete e quarenta e dois, também tivemos outro estelionato. O que aconteceu aqui foi o seguinte, a pessoa, ela recebeu uma cobrança de setenta e seis reais e oitenta centavos, seria uma cobrança mensal, desde o dia seis, iniciando no dia seis de junho, que começaria no dia seis de junho a cobrar. De uma empresa, de cobranças, lá de São Paulo, seria de uma espécie de saúde, um clube de saúde. Só que ela está aqui em Mineiros, e ela não contratou nenhum tipo de serviço. Ela ligou, solicitou o cancelamento deste serviço, afirmou que seria cancelado, e ao entrar em contato com o banco, a vítima foi informada que não conseguiram cancelar a cobrança automaticamente. Ou seja, ela não fez, apareceu essa cobrança no banco, e o banco não consegue cancelar. Ela registrou um boletim de ocorrência para tentar ser ressarcida posteriormente. Outro estelionato, também nós tivemos registrado, a vítima conta que no período da manhã, recebeu uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, perguntando sobre o andamento, mais uma, de processuais, pois o advogado, após conversa com alguns deles, identificou o número, que se passava, como secretária do escritório, e pedindo dinheiro e tudo mais, essa que a gente já relatou, mais um escritório, relatando esse golpe. Também tivemos um furto, esse foi no residencial Alvina Paniago. A vítima conta que chegou, por volta das 16h30, no seu endereço, deparou com a porta aberta, sendo que ao sair, deixou trancada mais uma casa, onde não foi arrombada. Ao perceber, foram furtados botijão de gás, e uma TV Samsung 32 polegadas, e levou junto o controle também. Também tivemos uma ameaça, a polícia foi solicitada, onde o proprietário do estabelecimento, alega ter sido ameaçado de morte, aí por um rapaz, esse disse que iria até a sua residência, pegar a sua arma, e dar um tiro, aí na cara dele. Toda discussão e ameaça, foi testemunhada por um funcionário, e tudo mais, ele relata, que tem aí um desacordo comercial, com o indivíduo, tem interesse de representar criminalmente, contra ele. Também tivemos uma outra ocorrência, essa, ela foi por dano, averiguação e lesão corporal, praticada contra a mulher. Essa confusão começou, por volta ali da meia-noite, quase meia-noite, na Antônio Carlos Paniago, em um comércio, onde conta, na ocorrência, que a solicitante, proprietária aí do comércio, ela e sua mãe, teriam sido agredidas, aí por um indivíduo, o qual ela teve um relacionamento, e com ele tem um filho. Este chegou bastante alterado no local, e quebrou todo o estabelecimento comercial, mesas, vidros, cadeiras, e segundo a vítima, também sofreu agressão, por parte da atual companheira do ex, e em seguida, o indivíduo foi abordado, e aí, ele relatou, ter brigado aí com a ex, via o WhatsApp, e que no momento de fúria, teria perdido o controle, e quebrado todo o estabelecimento comercial. E lá, ele foi preso em flagrante, na delegacia de polícia, ele foi preso em flagrante. A ocorrência não conta, mas essa daqui, gerou ontem uma baita confusão, ali na Antônio Carlos Paniago, onde, diversas viaturas da polícia, foram acionadas, para este local, ele agrediu, duas mulheres lá, nesse endereço, ficaram machucadas, enfim, mas o cidadão aí, o indivíduo foi preso, lá na delegacia, em flagrante. Sete horas, quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis, a gente vai girando, e trazendo mais notícias, aqui no programa. Jornal Virte Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, o quadro a voz do cidadão, chegando por aqui, a gente, traz reclamação, o pessoal dá uma, uma passada ali, na região da Macaúba, né, o pessoal da, de estradas e rodagens, eu não sei como que é o nome, da secretaria hoje, muda o nome, mas enfim, é a mesma, é a mesma informação aí, né, a mesma secretaria, dá uma, uma olhada, aí nessa região da Macaúba, hoje cedo eu recebi aqui, uma informação do, um pedido aí, de um, de um rapaz, ele ontem parou ali, próximo ao posto de Estrutigão, na BR-364, e nessa parada lá, uma cachorrinha dele, teria sumido aí, era pra mim, pediu pra falar aqui, só que eles iniciaram as buscas, na manhã de hoje, e a danadinha foi encontrada, tá aqui toda feliz, no colo do seu proprietário, né, ah, muito bom, vamos lá, é, mais golpe aí, dinheiro extra, governo de Goiás, encerra maio, sorteando duzentos mil reais, veja se você tá participando, aí, aí você clica no link, aí já era, né, meu amigo, peraí, peraí, perdão, pra se inscrever, não, pra você ver se você tá participando, você não se inscreveu nem nada, ah, mas será que eu tô, será que eu não tô, aí o bichinho da curiosidade, né, mas e se eu tiver, mas se você tiver, você vai ganhar o dinheiro, vai ser informado, né, mas se você não se inscreveu em nada, né, e aí como que você vai tá participando, enfim, tá aí o cidadão fazendo alerta, né, que tem essa mensagem aí, tá, é, vamos lá, pessoal, mais uma vez, falando sobre preços de combustíveis, por aqui, pedindo fiscalização também, ah, diversas fotos, ah, sim, lote Jardim das Perobeiras, é, fica na rua João Moreira Sobrinho, quadra 72, em frente a BR, tampa toda a visão dos motoristas, na esquina, visão geral, né, as pessoas jogam lixo e tudo mais por ali, já não basta estar sujo, né, e a pessoa ainda acaba fazendo o local se transformar, aí, num verdadeiro lixão, ontem também moradores ali da, do Jardim Floresta, mandaram, mandaram vídeos, inclusive, é, referente a coleta de lixo, pessoal recolheu lixo, mas saiu esparramando lixo, pra tudo quanto é lado, ele fez a filmagem, enviou lixo esparramado na porta dos vizinhos todos, né, eles, diz que esse não é um problema isolado, acontece corriqueiramente, ele pede aí, então, né, pra que seja feita, sei lá, uma reunião, uma conversa aí, é, com o pessoal, pra que tenham mais cuidado na hora de recolher esse lixo, e não sair esparramando esse material aí, durante, né, em toda a extensão da rua. Exato, e a gente vê que não é a primeira vez, esse tipo de, de reclamação, e realmente é uma falta ali de, de cuidado, tem que ter um padrão ali, pra, pra fazer esse recolhimento, não é de qualquer forma, né, não é ali de uma forma bagunçada, tem que ser algo, é um serviço que tá sendo prestado, né, pra população, pra comunidade, e que se ele não for prestado da forma adequada, ele, ele vai trazer prejuízo, porque assim, o lixo, ele, ele é pra ser recolhido, e não espalhado, mas da forma com que eles estão recolhendo o lixo na, na cidade, eu acho que a maioria dos mineirenses já viram a forma com que acontece, é, acaba que o lixo, ele é parcialmente recolhido, porque a, uma grande parte dele, fica espalhado ali na rua, então, ou seja, o serviço não tá sendo prestado, de forma adequada. meu amigo mandou aqui uma mensagem, dizendo o seguinte, Jota, ontem entraram na minha casa, durante o dia, e eu fui ligar no 190, e deu em Ipameri, nenhuma ligação que eu fiz, deu aqui em Mineiros, por que será isso? Esse não é um problema, aqui na polícia, é um problema, é da própria operadora, as operadoras de celulares, elas, é que tem um sistema, para que quando você diz que 190, né, o 190, ele é para todas as cidades. Ele é geral, ele é geral, aí ela tem que identificar, de onde você está ligando, né, e direcionar, para aquela unidade, dessa cidade, e muitas vezes, há uma falha, aí na operadora, é um problemão, né, dá uma falha aí na operadora, que esses números, são jogados para outras cidades, tá, mas não é um problema, que é do, da polícia, ou do bombeiro, ou do SAMU de Mineiros, é um problema diretamente, com a operadora de celular. É uma falha, que parece simples, mas que gera um grande transtorno, né, para a pessoa, que precisa daquele serviço, naquela hora, né. Exatamente, é, pessoal está dizendo aqui, Jota, providência, né, devo tomar, é, que providência devo tomar, quando tem gente usando a foto, né, para pedir dinheiro, o que devo fazer, é, paga a pessoa, fica enrolando, para entregar a escritura, já tem nove meses, que compramos, pagamos a casa, e nada de escritura, ela disse que entrou com advogado, para não pagar o preço, que está pedindo no terreno, aí fica enrolando, é, o que deve fazer, bom, aí nesse caso, você deve constituir também, um advogado, né, para que ele possa instruir, a, a você e sua família, quais são aí, os trâmites legais, para que você possa, receber de fato, a escritura da sua, residência, tendo em vista, que você, né, que comprou a casa, não tem, nada a ver, aí com qualquer situação, que o, comprador anterior tenha, aí com, loteador, ou com a casa, enfim, se vendeu, prometeu a escritura, né, você pagou por ela, ah, mas você deve constituir, aí um advogado, para que ele possa te instruir, legalmente, como proceder, nesta ação, ah, o pessoal está contando, mais uma vez, ligaram, né, por causa de uma conta, de 23 anos atrás, quando eu falei, que ia no Procon, desligaram, aí na minha cara, é, conseguiram bloquear, o meu cartão de débito, fui no banco, e lá, não constava nada, ah, mas ao citar Procon, eles desbloquearam, né, 23 anos, aí, o cara resolveu cobrar, nossa senhora, e aí, mas não tinha nada, entendeu, e aí, estava bloqueado, enfim, se a pessoa não faz uma pesquisa, e paga, né, não, eles, aí, pronto, 23 anos, você vai ali no apavoramento do momento, e eles são bonzinhos demais, porque aí começam a te dar descontos, mas a gente dá desconto, parcela, para você, quer dizer, para eles, é um dinheiro a mais, todo mês, né, enfim, ah, é, isso é, ah, sim, bom dia, mais pessoas mandando aí, né, é, essa do, do escritório, muita gente recebeu essa mensagem do escritório, e, e, é bom a pessoa fazer aí, boletim de ocorrência mesmo, tá, troca de lâmpadas, desta vez, é lá na Travessa Erundina, quadra 60, lote 1, a, o pessoal está pedindo aí, então, essa troca de lâmpadas, trocou no início do mês, e já queimou novamente, né, próximo aonde? A nossa, a nossa lixeira amarela lá, mas a lixeira está de boa lá, tá, agora, ela tem tempo que não fala um dela, é, está tranquila aí, né, é só, no entorno daquela lixeira amarela, né, é, é, é lixo, é lâmpada queimada, enfim, né, o pessoal está perguntando, será que, alguma loja de mineiros vai aderir ao dia livre de imposto? Não tive informação de nenhuma, e vai aderir aí, viu, ah, vamos lá, né, aqui na Avenida 3 também, Avenida da Caminhada, né, o pessoal saiu deixando lixo pra trás, o pessoal enviou foto aqui também, tá, é, Jardim Florença, o mato está no meio da rua, ali atrás do aeroporto, né, os moradores sem segurança por lá, né, pedindo aí a roçagem também, tá, ah, muito bom, né, ah, o pessoal está dizendo aqui, né, que ontem ele mandou uma mensagem, é, dizendo aí, que não conseguiu falar com o prefeito, dizer que tem que marcar uma reunião, né, pra marcar o horário, né, pra tá podendo falar, e disse que não iria marcar, é, porque tem reuniões, enfim, eu não sei qual seria o motivo, aí, me manda aí o que que você tá precisando falar com ele, talvez eu consiga conversar, ô, atende o rapaz aí, né, vamos ver se, se dá certo aí, mas enfim, ele disse que não conseguiu até agora, mas tá aí fazendo a reclamação, né, bom dia, é, o problema é que a população não armazena o lixo em sacos de qualidade, daí os coletores não podem fazer milagres, já vi isso, sou moradora, bom, não é sempre, tá, porque, neste caso aqui, especificamente, tava em sacos, e o saco rasgou, e aí saiu espalhando, pra tudo quanto é lugar, tem várias situações, né, tem essa situação realmente, tem realmente, e tem também a falta de cuidado, pra recolher o lixo, né, que tá acontecendo, a Jota informa aí, ah, assim, o cidadão ganhou aqui um carro, um HB20 top, Vivo informa, você acaba de ser contemplado na promoção Vivo Turbo, parabéns, você ganhou um automóvel HB20 zero, através da última recarga do seu plano, entra em contato diretamente com a central Vivo, aí passa o número, né, o seu código, aí tal, tal, aí você liga, né, ah, participei aqui, tu e tal, e ele mandou a foto do carro, também, manda a foto, aí eles vão falar assim, não, aí pra gente enviar o carro pra vocês, tem que pagar uma taxa, uma taxa e tudo, eles estão de olho na taxa, aí você responde pra ele assim, não, então faz assim, você vende o carro, e aí você paga a taxa e me manda a diferença, seria uma solução, seria uma solução, por quê? Aí você fala, uma taxa de cem reais, tá, quantas pessoas não receberam esta mensagem, no Brasil inteiro, quantos cem reais ele não vai receber, e você vai ficar sem os cem reais, obrigado aí por ter enviado, né, e fazer o alerta aí, aí, pra população, é, o pessoal tá pedindo limpeza, lá na, em frente à escola Salviano, né, o mato que tá por lá, dá uma roçada naquela região ali também, né, a, não, a pessoal pedindo uma autoridade, pra criar uma lei, que proíba a queimada, já existe a lei, a lei, ela já existe, difícil é fiscalizar, é fiscalizar, é prender, né, fazer doer no bolso, aliás, o cara tem, pode até ser preso, tá, a Santa Maria tá difícil, tá complicado aqui, a cidadã tá dizendo que é fogo todo dia. Vou usar um outro termo aqui, pode, lá da minha mãe, aham, ela falava assim, quem com medo agora? Esse povo que gosta do mal feito, eles fazem essas coisas na calada da noite, aí eu tava tentando entender o que que era calada da noite, né, é na madrugada, pra ninguém ver, né, aproveita aí da escuridão e tal, e estaca fogo, sameia o fogo aí no terreno, de madrugada. Em relação ao lixo doméstico, eu vejo que o pessoal não acondiciona mesmo direito, né, tem, tem esse fato também, daí o pessoal, é, que faz o recolhimento, né, sai correndo, arremessa a sacolinha, algumas vezes a sacolinha não acerta, abre e faz aí, o outro já diz, bom dia pessoal, as pessoas não querem lixo espalhados na rua, é só comprar saco de lixo melhor, é muito fácil colocar a culpa nos trabalhadores que recolhem o lixo, opiniões diferentes, e a gente é claro, aberto a todas elas por aí, tá? Com certeza. Bom dia Jota, quero a ajuda de vocês da rádio, beleza, já manda aí, viu, já escreve o que você precisa tudo, porque o programa vai correndo aqui, às vezes encerra, não dá tempo, é, de fazer aí a, a leitura aqui, tá? E tem que ser digitado, bom dia, onde estão fazendo o teste de covid? Geralmente é nos postos de saúde. Nas UBS. Nas UBS, né, que faz aí, você procura o UBS do seu setor. Geralmente a Aureliano, aqui próximo à rádio, a SMT, e também o doutor Silvio. Esse faz as vacinações, né? Isso também. E os testes, acho que, eu mesmo já fiz na UBS, é, próximo à minha residência, entendeu? Às vezes que eu fui, fui direto na UBS lá. É, assim, o pessoal falando aqui do, do lixo e tudo mais, né? É, bom dia, Jota, pessoal tá pedindo rede de esgoto lá no Perobeiras, ah, o restante aí, tá? Aqui no Betel tá demais, queimada também, viu? Muita queimada. É, o pessoal mandou endereço aqui, deixa eu ver o que que é, só mandou endereço, bom dia, Jota, e duas fotos. Ah, a lâmpada, aqui é o contrário, tem umas que fica apagada, essa tá acesa. Não apaga de jeito nenhum. É lá na BV21, quadra 21, lote 18, né, no Buena Vista, BV21, quadra 21, lote 18, no Buena Vista. Essa não apaga. Essa não, e aí a vida útil dela diminui também. Sete e cinquenta e nove. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Senhor Wesley, bom dia. Muito bom dia pra você, Jota, bom dia também pra Daliana, todos os nossos ouvintes, que todos os dias estão conosco aqui no Jornal Verde Vale, nos ajudando a fazer o programa, esse jornalismo dinâmico do qual você sempre participa, e é sempre muito bem-vindo. Tenham todos uma ótima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, amanhã, na sexta, seis e meia da manhã, aqui estaremos trazendo novas notícias pra vocês. Bom dia, senhorita Daliana. Bom dia, Jota, bom dia, Wesley, bom dia pra você também, né, a gente agradece a sua audiência, todo santo dia aqui no nosso programa, na voz do cidadão, amanhã a gente tá de volta, a partir de seis e meia, um abraço. Um abraço, bom dia, fiquem todos com Deus, e não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.